Gente, família feita refém por bandidos essa noite em Bauru, passou por momentos ali de muita tensão. Os criminosos estavam armados, estavam armados com uma espingada de grosso calibre. Um deles usava uma máscara com figura demoníaca, uma máscara do capeta. Apavorou uma criança dessa família. A polícia só conseguiu encontrar os acusados. Atenção, você cidadão de bem, tá aí a importância da denúncia, hein? A polícia só conseguiu pegar esses marginais depois de uma denúncia anônima. Vamos ver as informações com a repórter Patrícia Gonçalves. O crime aconteceu nesta rua aqui na região oeste de Bauru. O morador, ele estava chegando em casa por volta das 11 horas da noite e quando foi fechar o portão, foi rendido por três homens que estavam com arma de fogo. Os bandidos o levaram para dentro da residência e lá dentro estavam mais quatro pessoas da família, entre elas uma criança. Todo mundo foi trancado num cômodo, enquanto os bandidos pegavam os objetos da casa. A polícia, algumas horas depois, prendeu dois desses três criminosos. Nós já estamos aqui no plantão policial da cidade de Bauru, para poder entender melhor como aconteceu esse crime, né? Inclusive, um roubo com reféns. Essa aqui é a arma que foi usada, foi apreendida na casa de um dos bandidos. A gente vê aí, é uma cartucheira calibre 28, tem também munição. E eu vou conversar agora com o cabo Doracy Cosmo, que participou dessa ocorrência. Cabo, esses dois homens, né, que foram presos, eles confessaram o crime? Perfeito, de pronto. Eles confessaram, não só confessaram, mas quando indagados, nos disseram também que teria uma terceira pessoa envolvida, que eles conseguiam se evadir. E vocês já sabem quem é? Já sabemos, nos deu o endereço, o nome, até o vulgo dele, e nós estamos no encalço. Agora a gente vai mostrar aqui, né, o que foi recuperado, né, Cabo? Vamos ver aqui, o André Cremonê, cinegrafista, mostra pra gente. Tem bastante roupa, né? Perfeito, tá sabendo pela vítima que a esposa dele comercializa roupas, né? Então tem bastante peças de roupas novas aí, e bastante eletroeletrônico. Em dinheiro, quanto foi apreendido? Foi apreendido em torno de, com um dos elementos, 705, em torno de 700, o outro 600, em torno de 1.300 reais. Agora, tem uma curiosidade ali, que a máscara, né, de terror, parece que um dos bandidos usava essa máscara durante a ação. Perfeito, é um deles que está detido com a gente, ele também confirmou, é o Kleber, e acho que foi isso aí que amedrontou mais a criança que estava pelo local. A gente vai até mostrar pra vocês aí as fotos, né, dos dois criminosos que foram presos, é o Kleber Luiz da Silva, de 29 anos, que usava a máscara que você viu, e também o Diego Domiciano da Silva Bossi, de 21 anos. Este carro que você está vendo, né, este carro aí, que meio grafite, né, essa cor mais escura, ele foi localizado pela polícia em uma rua durante um patrulhamento, ele estava abandonado, foi nesse carro que os bandidos colocaram todos os produtos do roubo e fugiram, largaram o carro. A polícia também continuou investigando e, por meio de uma denúncia anônima, chegou até os dois. Positivo, através de denúncia anônima, chegamos na residência de dois elementos, que são residências distintas, próximas e distintas. Aí, com uma operação aí, com aproximadamente sete viaturas, fomos simultaneamente para as duas residências, onde prendemos dois elementos. Também encontraram o carro que eles usaram no crime, né, pra se locomover, que é um carro branco, que o telespectador está vendo aí nas imagens, era nesse carro que eles fugiam e praticavam a ação. Isso. Dando conta da quantidade de produtos, eles utilizaram o carro da vítima de Ciagli e o Fiesta, é carro deles, que também foi utilizado na fuga. Com as informações, então, pra você que assiste ao Balanço Geral, Patrícia Gonçalves, de Bauru. É, não que a gente deva criar aí um pânico pra todos que estão nos acompanhando, né, a gente tá vendo aí as imagens dos camaradas que foram presos. Jovens, né, dois jovens, rapazes bem apessoados, como diria o Paulão Figueiredo aqui, ó. Esse aí é o que tava com a máscara do demônio, é, mas a gente não tá querendo criar pânico, não. Mas, diante do que aconteceu com essa família, que sirva de alerta pra todos aqueles que costumam chegar muito tarde em casa. É, o homem, o chefe da família, que tava chegando em casa por volta de 11 horas da noite, e acabou rendido na porta de casa, abriu o portão, tinha guardado o carro, olha só, os bandidos esperaram ele guardar o carro. Então, tava bem tranquilo, né, a hora que ele foi fechar o portão, é que esses dois aí partiram pra cima, a suspeita de uma participação de um terceiro elemento que está sendo procurado pela polícia, e rapidinho deve ser preso também, graças à denúncia, hein. Se você souber do paradeiro desse criminoso aí, ó, preste atenção, ligue pra polícia. Mas eu quero reforçar o seguinte, tome alguns cuidados básicos. O Helder, que era filho de policial, né, tava me lembrando aqui, vai chegar à noite em casa, muito tarde, dá uma voltinha no quarteirão, preste atenção se não tem nenhum malaco ali rondando, gente diferente também. Você que é morador, tá percebendo gente andando pra lá e pra cá, gente circulando com carro, muitas e muitas vezes pela rua, liga pra polícia, pede pra polícia averiguar. São ações preventivas. E outra, gente, tem muitas pessoas que acreditam que só o policiamento é capaz de evitar esse tipo de crime. Não! Se a comunidade se unir, um vizinho cuidando do outro, também a gente consegue evitar esse tipo de violência. É ficar de olho, é ficar de olho na rua, é ficar de olho em malaco desse tipo aí. Mas são jovens, né, jovens bem apessoados. Quem desconfiaria, né? Quem desconfiaria? Mas agora, depois dessa, eles vão pra cadeia, vão sair de lá diferentes, né? E aí, com certeza, a gente vai desconfiar com muito mais facilidade se vierem a ganhar a liberdade no futuro.